Versículo 46, Nossa Senhora disse, de agora em diante, ou doravante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Diga comigo, gerações, se eu fosse pregar sobre isso, Nossa Senhora está dizendo que é de agora em diante, ou seja, presente e futuro, gerações, presente, futuro, gerações. Só que duas linhas abaixo, no versículo 50, ela disse assim, e todas as gerações me proclamarão bem-aventurado, porque a misericórdia de Deus se estende de geração em geração. Portanto, aparece dentro do Magnífica, a palavra geração, três vezes. A primeira vez, é de agora em diante, presente e futuro. Mas a segunda vez que aparece geração em geração, então conota que é passado, que é presente e que é futuro. Volta a dizer, se eu fizer uma pregação, só no versículo 46, é geração presente e geração futura. É as pessoas que você ama hoje, e as pessoas que nem nasceram ainda. Mas se você chegar no versículo 50, de geração em geração, então entendemos, biblicamente falando que é uma geração que já passou, uma geração que existe hoje, e uma geração que não existiu ainda. Portanto, quando a Virgem Maria chega na vida de uma pessoa, ela provoca uma mudança, na geração passada, na geração presente e na geração futura. Ela quebra as maldições do passado, as maldições do presente e as maldições do futuro. Diga para quem está do seu lado, todas as gerações. A do passado, a do presente e a do futuro. A da terceira, a do passado, ela